E você deve se lembrar que nós falamos ontem sobre uma tromba d'água que atingiu ali a região de Santa Bárbara do Tugúrio. Essa situação ela foi registrada no fim da tarde dessa segunda-feira e a situação tem melhorado aos pouquinhos na cidade. Mas ainda assim há registros de estragos por lá. De acordo com as informações da Defesa Civil, houve uma ocorrência atendida na manhã dessa quarta-feira, foi um desabamento parcial de uma casa na cidade. Nesse caso, ninguém se feriu, ainda bem. O nível do Rio Pomba baixou, mas ainda é alto em Santa Bárbara. E isso mantém ali as equipes da Prefeitura e também da Defesa Civil em estado de alerta. Então, atenção aí ao pessoal da região de Santa Bárbara do Tugúrio.